Música Quando bate aquele cansaço no meio do dia, nada melhor do que passar alguns minutos sentado, relaxando. Pode ser no local de trabalho ou até mesmo no banco da praça. Este ex-educador físico não se esqueceu da receita de uma boa postura. Nos próprios exercícios, eu quando era instrutor, eu tinha toda aquela sistemática, toda aquela orientação para passar para quem estava iniciando. Então, digamos que sim e provavelmente eu não terei. Já este aposentado perdeu a receita durante os anos de muito trabalho. Às vezes de manhãzinha eu só falto me levantar. Eu não durmo de cama, durmo de rede e sinto dores horríveis. Uma série de extravagâncias que eu fiz, né? Eu trabalhei muito, muito serviço pesado. Eu acho que isso é o respaldo daquilo que eu trabalhei, né? Então a coluna dói muito, mas a gente vai levando. A coluna vertebral é dividida em coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. Por que a incidência de dores, que a gente chama na região lombar, de lombalgia? Porque é na região lombar. Então dependendo da sua própria atividade física e da sua própria vida corriqueira, você vai ter, dependendo do que você faça, dores em cada região da coluna. Um exemplo bem claro, você é um trabalhador braçal, leva muito peso, é obeso, é sedentário, dorme num colchão inadequado. Você tem grandes chances de terem dores lombares, porque é o segmento da coluna que você mais utiliza. Ainda segundo o especialista, a coluna é formada por uma série de ossos chamados de vértebras. Essas vértebras são ligadas por discos que funcionam como amortecedores e as articulações que permitem os movimentos do tronco. A gente observa também que a coluna é dividida em quatro regiões. As curvaturas da cervical e da lombar são chamadas de lordose. As outras curvas levam o nome de cifose. Diagnosticado a escoliose com a radiografia, com exame clínico, com exame físico, dependendo dos graus de desvio na coluna, seja para a escoliose, para a cifose, para a cifoescoliose, você pode usar o tratamento medicamentoso, não medicamentoso, atividade física. Então, assim, o fundamental é a prevenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto